Acordei, mas não recomendo, ó, meu parabéns, ó. Agora eu já limpei, mas ele tava todo embaçado, assim, ó. Aí eu uso o ursinho, ó, pra limpar. Tá bem limpinho, só que ele fica bravo. Não sei por que que ele fica bravo. Só que ele fica com a bunda molhada, de manhã cedo, com a bunda molhada. É, tá bom. Tá uso pra limpar também, ó. O bom desse ursinho é que ele é multifunções. Tadinho. Tá toda a vida brabo, reinando. Tá igual eu. Toda a vida é brabo. Cê tá doido. Bom dia, meus amigos. Cestão, né? Cestão, mas não. Cestaremos. Bora lá no Detran, lá, fazer, ó. Fazer a vistoria, né? E nem sei. O que que eu vou fazer depois? Vai carregar esse caminho. Não, só sei que eu tinha direito nas coisas em cima. Mola, balança, para-choque. Por exemplo, Marshal, o que que vai fazer com essas coisaradas, né? A gente tava em cima, eu dei uma foto. Badana, mola, balança, para-choque. Silencio. O que que ele falou? Pode guardar tudo, só deixa eu escapar. E se nunca escapar, eu vou arrumar. Aí tá bom. Isso daí, ó. Fui de madrugada, carregadinho de piso. Nem vi ele chegando. Fui dormindo até 3, 3 e meia. Chegou bem ceguinho. Aí vamos lá no Detran. Detran de São José dos Pinhais. Ó, uns ácidos, ó. Claro, é. Deu? Marca deu tudo certo lá, quase na vistoria. Aí, ó, comendo um moranguete. Esse chocolatezinho aqui é bom. Chocolate de pobre, né? Moranguete. É bom demais, mano. Já fiz a bisturinha no Detran. Deu tudo certo. O cara meio que quis passar na altura. Me falou, olha, esse teu cabelo tá meio alto. Então eu falei, ah, mano. Eu tirei assim do pátio da minha rede. Porque tem alto, tudo era. Falei, eu falei, deu certo. Aí fui lá no Staticar, botar o... O Staticar, meter um lugar de novo. Eu enriquei, coisarada. Como é, lá. Agora tem que ir lá pro pátio pra ver o que que vamos fazer. Aí fizeram uma pergunta lá, assim... Se no tempo que eu tô aqui no Março, já surgiu alguma oportunidade de serviço? Tipo, se eu tô no lugar, ou vou fazer outra coisa? Esse ano e pouco que eu tô aqui, já surgiu umas... As quatro oportunidades de serviço. Não, umas três. Umas três oportunidades de serviço já. Duas de carretas e uma de truco. Duas de carretas e uma de truco. É, temos esse que... Serviço sempre tem, aí. Digamos, ah, vamos sair daqui. Tá assim, ó. Parece um exemplo. Vamos sair daqui hoje. Amanhã já conseguiu o serviço. Temos essa cerveja. Vendo os caras, aí, que são os maiores da gente, eles me botam, né, na banhela, e tudo certo. Porque, por exemplo, ela... Eu vou falar. O dia que eu for sair do Março, fala o que eu... Trabalhar pra mim. Ando aí em carreto, uma vez, ou... Do Gui lá, do Gui, do Gui, do momento, uma vez, perguntou se eu tinha carteira... Olha, olha os escritinhos do Dracinho. Perguntou se eu tinha carteira pra caneta, eu falei que não tinha. Então ele falou, tá, então faz... E eu te dou o caminho pra gente trabalhar. Ah, eu emolei, ele fazia, eu emolei o que ia fazer. E eu me dei, se ele... Dá ideia, já fiz a carteira, o campeão tá aqui. E se eu falei, ah, cara, nem que fiz. Eu vou tirar uma lasca, achar o outro, batir o carro. Daí o Iézinho, lá, vence. E o Iézinho, quem procurou, foi eu. Eu também, eu sabia que ele ia pensar de motorista. Daí eu falando com ele, o Gui lá, que o Serviço Fábio, ele recebeu se eu tinha carteira de caneta. Eu falei que não tinha, ele falou, faz a carteira de caneta e me procura. Então, o Apesar de motorista, o outro também, que eu enrolou, é isso que ele fez aí, mas não fiz, né. No final de carteira de caneta, amanhã eu pegava o serviço, porque ninguém... Serviço de caneta, só em paz, conseguiu, porque o que eu fiz fazer. E... E... O que que truco, lá, o laço padrão do pai? Sobrou um caminhão, mais cuidado, hein. O pai me atentou um mês pra mim, falar do padrão dele, que é o que eu fiz. Ai, obrigado. E o que eu fiz, pai? Isso é o que eu fiz, mas trabalho certinho, que eu fiz o caminhão. O caminhão, o outro, pelo lado, o mesmo, o resto... Sempre tem, o cara não tem preparado, o cara é só ir na distinção e eu já pergunto isso. Só o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. Por isso que é bom o cara ser, tipo, onde o cara trabalhar, o cara ser honesto. Então assim, continuou e disse, ah, tem estagado, tem estagado o que eu fiz na minha vida, eu fui mentir. E quando eu tô meio com a minha barbinha, eu falei, não, eu venho correndo na curva. Não vi a curva, eu entrei correndo novamente. E aí, chegou, tipo, fui o valo do, do M, do meu lado, do meu lado, do meu lado, do meu lado. Eu falei, não, eu fui. Eu falei, não, eu fui. Eu fui, eu entrei. E aí, eu batia o canal do Marcia também, eu falei, ah, eu passei, pedalei de correndo. Eu batia, tipo, o cara não mentiu, o cara fala a verdade, porque esse cara não deu mais a vida toda em cima do caminho. E o cara vai mentir, porque o cara veio se fazer. E aí, vamos lá, o sujo, claro, eu fui, pessoal, mas é, tipo, só o mestre da gente, tudo. Só o que eu tinha, eu fiz dinheiro dos outros, não roubar e entendeu nada. Eu sei, o cara sente isso aí e o cara, o que eu tinha de falar. Eu tenho que fazer. Tá quente. E aí, o escorinho. Vamos dar Lá pra casa Vê o dia que vamos idear Sexta-feira, né O dia tá chuposo O clima tá tenso Você tá doido